União Europeia, Irã, China e Rússia retomaram as discussões sobre o programa nuclear nesta quarta-feira em Viena. Essa é a primeira reunião desde o início do processo contra a República Islâmica, que foi acusada de violar o acordo de 2015. Garantir que o Irã se beneficie genuinamente dos benefícios econômicos que deveria ter sob o acordo e que tem direito sob o pacto. Por outro lado, garantir que todas as partes, não apenas o Irã, mas também outras partes, entrem novamente ou entrem no processo para a implementação do acordo. O Conselho de Segurança da ONU pode restaurar as sanções contra o Irã, que foram suspensas depois da assinatura do pacto em 2015. Mas os países europeus afirmam que esse não é o objetivo. O Irã produz urânio enriquecido com uma taxa acima do limite de 3,67% estabelecido no tratado e não atende mais ao limite de 300 quilos imposto ao estoque do material. Os participantes da reunião reconheceram que o retorno das sanções dos Estados Unidos não permitiria que o Irã aproveitasse os benefícios do acordo. Eles também lembraram que o pacto é fundamental para a não-proliferação nuclear no mundo. Ainda estamos abertos a qualquer iniciativa que possa garantir os dividendos do Irã do pacto nuclear. E estamos totalmente preparados para reverter os passos que tomamos até agora em troca do cumprimento dos compromissos da outra parte do tratado. O histórico acordo nuclear está seriamente ameaçado desde 2018, quando os Estados Unidos deixaram o tratado de forma unilateral. O Irã foi sufocado por sanções e respondeu, deixando de cumprir com vários dos compromissos. Obrigado. 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 Obrigado.